E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa campanha em Warhammer 40k. A gente tem que entrar aqui na distorção, né? Vambora. Eita, peraí. Tá, terminou uma pesquisa aqui. É, essas pesquisas aqui, eu nem sei porque eu tô fazendo todas elas, né? Resistência. Vou pegar essa daqui, bombardei de precisão. Vai que a gente precisa dela um dia, né? Pra dar tiro numa área. Tá, vambora. Vamos entrar aqui. Ver o que que vai rolar. Beleza, a gente achou um lugar aqui. Vamos fazer essa missão. Dificuldade extrema. Nossa senhora, cara. Caralho! Beleza. Vamos fazer. Vamos fazer. Será que a gente vai encontrar o Caldor Draegor? Nesse lugar aqui? This planet, Suchrista, matches our Orstex telemetries. The veil between the Sea of Souls and real space is slim. Toma. 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 O mundo está perdido com o bloco, enquanto a Estorna de Warp abriga o precipício entre o nosso espaço real e o Warp. Isso é tão perto de um candidato ideal que nós somos capazes de encontrar para esse ritual. Com seu descanso, eu vou preparar os primeiros para a missão em frente. A alfanja aqui, ó, de grau 3 que eu vou querer, hein? Essa eu vou querer. Tá, vambora fazer a missão, vai. Tem um Servos Coal aqui, vambora também. Ih, a Inquisitora vem com a gente. Tá, você sai, né? Você não vem, não. O Apotecário vem com a gente. O Bibliotecário vem porque eu quero dar dano em área. Paladino vem. Então, o nosso Paladino... E se eu tirasse o Bibliotecário e botasse um Expurgador, vai. Tá, eu vou tirar o Bibliotecário. Vou colocar um Expurgador. Com muito dano. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, habilidades, equipamentos, armas de dano. De longo alcance. Acho que essas armas de longo alcance estão boas. Psico Silenciador não é bom, mano. Sinceramente. Quer dizer, é uma das melhores armas do jogo para ignorar a armadura. Mas esse Psy Cannon que eu tenho é tão bom. Ele dá tanto dano que vale mais a pena trazer ele. Ponto de determinação, imunidade, exato. Granada dá mais dano. Não, não quero isso, não. Vamos com essa armadura aqui. Granada dá mais dano. É até legal, mas... Espaço de equipamento bélico. Cadê o extrator? Para a gente pegar uns negócios. Cadê? Não. Livro, não. Ah, vai. Vamos usar o negócio do grau aqui. Do incêndio. Do grau. Para a gente ganhar mais... Mais habilidade. Tá, aqui tá tranquilo. A inquisidora vem junto também. O Jushika tá com uma lança que dá mais dano em demônio que a gente pegou. Esse estratagema eu vou tirar. Ih, mano. Eu quero trocar. Eu quero trocar você pelo portal... Aí, pronto. Trocamos pelo portal do infinito. O paladino vai com isso mesmo. Eu coloquei um... Eu coloquei um livro no paladino que faz ele dar crítico. Porque o martelo dele faz com que ele ganhe pontos se ele der crítico. Então vai ser isso mesmo, mano. Pesadão. Pesadão. Vambora. Vamos em busca de Caldor Draegor. Tudo está pronto, inquisidor. Os paladinos sobre os primeiros são reafirmados e estão em suas mãos. Bom. Eu vou os ablázar para o paladino com a puridade do imperador. A pale ember against the flame of a trillion of tormented souls. Cease your prattle. Inquisitor. Tadinha da inquisidora, mano. Hector. Kankou. The inquisitor's pulse has risen considerably. Ela resistência se parece quase inhuman. Mas será suddensten que ela finalmente se acordeu com os grainos. Eu estou pront Pensamentos para fazer meu papel. Nas costas de volta, rigididade. dieser, de voltarag에도 acontecer. Por tudo que é divino. Para onde eu vou? Aonde fica o lugar? Chega o sacrário interno da catedral. Hum, deve ser reto. Hum, beleza, é reto. É retão, retão, retão. Tá, vai ter portal aqui, é óbvio, né? Bora. Cara, essas missões são muito, muito, muito legais, cara. As missões que a inquisidora tá junto. Ah, vão ter inimigos, eu pensei que fossem ficar aparecendo portais pela missão inteira. Bebendo minha coca-colazinha. Armas arcanas, extrai toda a munição. Ah tá, isso aqui é um buff que a gente pode usar. Eu vou testar esse Armas Arcanas depois. Sinceramente, eu acho interessante. Depois eu vou testar. Hum, vambora. O paladino com o martelão é muito, muito melhor do que com a espada. A espada era over... A espada no paladino, ela dava parry e tudo mais. Só que os inimigos não batiam nele, ignoravam ele. Como assim? Como assim? Já deu combate aqui? Beleza. Orgânico... Tá, beleza, vamos dar tiro. Eu estou aqui para procurar. Eu estou com você! Para o Emperor! Você vai te curar. Eu estou com você! Eu estou com você! Eu estou com você! Mano! Eu ganhei mais um ponto... Ah, eu critei, né? Quando você crita, você ganha mais uma chance com esse personagem aqui. Ou... Tá, cadê o nosso paladino? Nossa, Paladino Tu vai matar o cara, Paladino Olha o dano do Paladino, mano Por causa do livro de crítico Que eu detei nele Atordoamento Nossa senhora, Paladino Tá bom Mata aqui Esse grupo tá Tá muito forte, cara Manta violência Esse grupo aqui Vou nem ali Vou atirar Ponto, acabou Tá bom, vamos lá pra frente O Paladino não pode ficar atrás Caralho, andou muito Eu vou mandar mais pra cá Vou mandar mais pra cá Ah, peraí Minha bleda Doutor, doutor Venha pra cá Beleza, não atraiu ninguém Maravilha Uh, Vakir Vakir Muito inimigo Target acquired Ah, seguinte Nossa Eu posso pegar tanta semente aqui Eu vou pegar a azul Que aqui tá em falta Caramba Caramba, todo mundo tem uma semente Olha que foda Uma outra Outra foda Vão dar debuff em todo mundo Com a Área de morte sagrada Quebramos a armadura Quebramos a armadura dos caras Eu estou com você Tá É o máximo de dono que a gente consegue dar aqui E é muito Ah, o Paladino consegue ir lá Não, o Paladino não consegue Quer dizer, ele até consegue Mas Deixa eu pensar aqui Isso vai gastar um ponto de ação E dois de determinação Cara, essa habilidade do Paladino é interessante Vamos testar ela Ok Tamo próximo Eu queria, eu consegui Tá, eu queria vir pra cá agora Parar bem aqui Beleza Vamos usar isso aqui Pronto Nossa, vai matar todo mundo, cara Caramba, cara Quanto dano Nós matamos a escuridão Beleza Vamos pegar a semente vermelha e matar o cara Isso está chegando comigo Ainda tinha a inquisidora Vakir Eu tinha esquecido dela Vakir Eu já estava planejando isso Bom, por enquanto está dando tudo certo A gente está trigando lá em cima uma distorção Mas está tudo bem Sobrou um, olha lá Oh, olha lá Oh, olha lá Oh, olha lá Oh, olha lá Ele está em frente à cacophonia de orações para o seu império falso. Eu quero o único. É assim que ele está. Caramba, quanta armadura tem esse inimigo, cara. Para o império! Fique-me! Fique-me! Eu construí uma árvore dessa raça! Arquiteto e pronto! Vamos sair! Benditações do seu grande pai! Está todo mundo atrás da gente, mano. Os inimigos estão bem longe. Ae, morreu! 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 É aqui! É aqui! É aqui, mano! Winner Sanctum! Eita, porra! Olha esse bicho aqui! Tá, beleza! Aquele bichão ali é da missão, com certeza! Um chefe? Não é possível que não seja! Sim, senhor! Sim, senhor! Beleza! Beleza! At once! Se embora, mano! Puxar logo pra lá pra dentro! Se engana e, morreu! Você não estárindo! Se engana e, morreu! Se engana e, morreu! Ficou! Am eu cá naiva na nave? Ou você está aqui, trapped comigo? Morse! Você não é nada! Ok. 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 Bom, dá pra entrar lá, mas peraí. Tenho medo de dar merda quando eu arrombar a porta ali. Tipo, de dar um objetivo e a gente não ter ponto. Sei lá. Vamos lá, vamos arrombar a porta. Se der alguma merda, a gente... Sei lá, não sei o que fazer. Ah, não deu nada não. Pensei que fosse dar merda. A gente não tem que ter merda. A gente não tem que ter merda. A gente tem que ter merda. O que é isso? Eu vou saber a sua essência saudável quando eu peço na sua alma no jardim. Comandante, está lá no topo dos dias. Isso é onde deve ser feito. Próximo turno a gente começa o ritual da evocação do Caldor Dregor. Eu estou concentrando. Claro, comandante. Affirmativo. Sim. O boneco falou sim? Ok. Ah, não parece que vai ser tão difícil assim não. Fica no meio da sala. Essa missão... Parece que vai ser tipo aquelas missões de... De portal, mas sei lá, mano. Vamos pular aqui. Tomara que não seja tão horrível. Olha a quantidade de demônio. Olha a quantidade de demônio, cara. Caramba, mano Olha a quantidade de demônio Então eles ficam vindo pelo portal Beleza Área de morte santificada Tá bom Só pegou em três Não tem problema Vai dar dano em todo mundo Vai tomar Aparece o fogo Amor Eu tenho santificado meu raio Descobre-me Vamos lá Vamos matar esse aqui Caramba, quanto inimigo saiu dali, mano? Beleza Beleza Será que eu consigo girar? Deixa eu ver o range disso Eu acho que o range disso é grande, cara Vamos vir pra perto aqui Ver se a gente consegue dar um girão Bem, bem Vai matar um só, cara Sacanagem Putz Você vai matar um Ah, jogo Ah, tá Vamos girar, vai Não tem problema não Vou ter que matar ele com o paladino E vim pra cá com o paladino E vim pra cá com o paladino Nights of Titan Rally to me This ritual is nearly complete Hmm Bom, o ritual tá quase completado, né? O que que a gente faz agora? O bicho vai cair bem aqui Cara, acho que eu vou só sair da área aqui, mano Yes, sir Não tem que fazer aqui, não Standing ready O bicho for cair em mim, eu mato ele Será que eu vou tomar dano com o médico? Tomara que ele não tome dano Vamos só passar, né? Caraca Olha o dano que ele deu nela Morreu Caramba, mano Insano O dano que ele deu nela ali Ainda bem que não tinha ninguém ali Chegaram os inimigos Mas a missão acabou, provavelmente Acho que acabou o ritual aqui Oi Ela se teleportou Olha o cara Inquisitor I charged you to end this bloom Why do I find you within this maelstrom of corruption? I brought you here Oi Our goal was to reach you, Supreme Grandmaster We cannot destroy the bloom without your aid Speak then The Grey Knight's archives describe your plight beyond the veil That you know the way to the garden of the plague god Aye My curse binds me to the emmaterium The garden of Nurgle is vast But I have found my way to its confounding pathways before me The roots of the bloom The source of its power We know that they lie deep within the garden Out of our mortal reach It is no small thing to know The plague god's domain But the bloom's stench is more putrid than all others With luck I will locate and sever these roots before my trespass is noted We would give our lives to fight with you, my lord I know it, Ektar But I would not have my brothers share this cursive fate You must yet hold the line until I can achieve this task you have set for me As you command my lord We are the hammer In the meantime Look within yourself, Karth of Akiah Your strength is yet needed Farewell Caramba Foi uma missão tranquila Foi uma missão bem tranquila Pensei que a gente fosse ter que segurar ondas e ondas de inimigos ali Mas as ondas de inimigos a gente enfrentou durante a missão Só ela se machucou, o resto ficou tranquilo Missão tranquila Ganhou bastante semente Ahn Essa Tá dando, tá Essa alfanja aqui é do caralho, hein Eu vou pegar essas alfanjas aqui Embora a gente não tenha nenhum interceptor, eu vou pegar Ninguém ganhou Ah, tá O paladino pôde nível Beleza, apotecário pôde nível também Vamos lá, paladino O paladino eu queria pegar dano, né Eu disse que eu ia pegar Mais dano Pronto, paladino agora tem um dano em área Fudido Apotecário aqui agora Eu não quero pegar isso aqui Ahn Não sei se eu pego isso aqui Que aumenta a munição do cara Não, o serbo crânio tem mais munição Então eu posso curar mais Vou pegar isso aqui Com o meu serbo crânio agora eu vou curar mais Beleza, mano É isso, galera Cinematic Ele vem para você, mestre A fúl precisa levar você para a minha surpresa Show me You have done well, Cadex I will have vengeance at last The carver will not leave this garden alive No It appears we are being watched, my lord Hello, little spy Caramba, mano Era tudo um plano deles Meio óbvio, né No momento em que ela encontrou com Calder Draco Parecia ser um plano O demônio alertou seu mestre aos nossos planos Como é isso possível? Eu não tenho certeza Eu acredito que isso poderia ter sido durante o ritual de Sercrista Cadex tem mantido alguma agência desde que eu entrou a sua mente Agência? Que agência? Tontes, mamas, vozes que eu ignoro Não, foi um pouco mais do que isso O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Precisamente Eu... Não, Ektar Eu só fiz o que eu acredito necessário para avançar nossa causa O que é isso? 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 Aprimente Nektar Aplausos 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 O que nós enfrentamos. Sem ela, nós somos realmente perdidos. Sem o Supremo Grandmaster, nós já perdemos. Nossa! Denial. This act is reckless. The Inquisitor's bio-diagnostics have not yet totally collapsed. So you would have us follow this traitor until she does? This is too much. Like children. Rationalize. We have all been deceived. Counter-proposal. We intervene on the Supreme Grandmaster's behalf. Doth. Are your logic pathways fried, Dominus? No mortal can navigate their way through the Garden of Nurgle. No mortal? Silence! Your words have done harm enough. Hector! In 987 years, I have not observed a Grey Knight falter in his duty. Yet you fear this? Say your piece, Fakia. It is true. No mortal can find their way to the Garden of Nurgle. But a demon will always return to its master. What? Yes. Cadex has burrowed into my mind. If you were to banish him, I... I might use that connection to track his spirit as it returns past the Veil. Back to its master. More conjecture. Support. Archival analysis indicates stellar coordinates can be transmitted via astral telepathy. Both of you now? Dominus, even if we gamble on the purity of her intentions, this motion barely amounts to a roll of the dice and a prayer. That is all I have left, Hector. But what does the effort cost you? Another demon banished to the warp? What of your baleful edict? Are you so eager to see it fall into the plague gods' hands? The edict will fulfill its purpose. I am a priest of Mars. Sentimentality is for the flesh. Fakia, your soul stands at the precipice. You have proven yourself stronger than any human I've known. But if you falter in this, even for a moment, I will have no choice but to cut you down. I would ask nothing less of you. Commander, you have led us capably since Agravain's fall, but in this our direction is clear. If we yet have hope to intervene for the sake of the Supreme Grand Master and put an end to this bloom, we have no choice but to pursue it. I have no choice but to pursue it. Nossa, cara. Caramba, cara. Cara, que missão foda, galera. Esse jogo tá bom demais, cara. Virtual Dois Purgo. Caralho, mano. Como é que faz isso aqui? É uma pesquisa? É uma pesquisa também. Vai levar 38 dias. Bom, pessoal. Caramba, que episódio foda. Eu espero que vocês tenham curtido, mano. Eu vou encerrar ele por aqui, beleza? Até o próximo vídeo, então. Até amanhã com mais Warhammer 40k. Falou. Até amanhã. Tchau. Tchau.